O presidente da Câmara Municipal de Amambá e o vereador Janete Córdoba esteve acompanhando na manhã desta quarta-feira a inauguração de mais uma reforma e adequação de postos de saúde aqui na Vila Doriane. Janete, qual a importância dessa obra e como está hoje a participação do Legislativo em relação a essas demandas com a população? Sim, Wilson, estamos aqui na inauguração da reforma e ampliação da unidade de saúde aqui da Vila Doriane. A gente está muito feliz porque nós acompanhamos essa unidade de saúde de perto o que precisava e realmente essa reforma era essencial para essa vila e para esses moradores. Hoje nós estamos aqui junto com o prefeito, o vice-prefeito e é uma grande importância da nossa união porque é um trabalho em conjunto, junto com a Câmara, com o prefeito, junto com a senadora Simone Tebbit que investiu em Amambá e liberou esse recurso de 500 mil para estarem investindo aqui na unidade de saúde da Vila Doriane e também voltando aí os nossos trabalhos de estar visitando os postos, vendo o atendimento, o que precisa no posto de saúde para atender a nossa população. Agora mesmo na minha fala eu disse a importância que é eu como vereadora estar presente nessas vilas, nas unidades de saúde, nas associações de bairro, conversando com a população. Esse é o nosso trabalho, nós fomos eleitos para atender a população da melhor maneira possível e isso é um grande marco para Amambá e uma grande satisfação eu estar aqui em mais uma inauguração com investimentos aí do nosso município junto com o prefeito e os vereadores e também aí a Simone Tebbit que é a nossa senadora que está investindo em Amambá também. Quero parabenizar todos os moradores aqui da Vila Doriane por estar recebendo aí a reforma e a ampliação do posto da unidade de saúde aqui da Doriane e também agradecer o atendimento dos servidores aqui da unidade, da equipe, dos agentes de saúde que estão aí na vila, batendo de porta em porta, atendendo os nossos moradores aqui da Vila Doriane e toda a equipe do posto da Doriane. Parabéns pelo atendimento, que vocês continuem aí com essa garra e com essa força, atendendo a nossa população de Amambá e da melhor maneira possível e estamos sempre à disposição de vocês para poder ajudar no que for necessário. Obrigado.